Meus amigos, hoje é sábado, vereador Neto do Planalto conosco. E o vereador diz, meu Deus, essa iluminação pública de calcaia é de péssima qualidade. Vamos ver e ouvir, vereador Neto do Planalto. O 7133 requer ao seu antigo prefeito, junto com a Secretaria de Infraestrutura, atenção especial à Secretaria de Iluminação Pública, no bairro 701-23, o 701-23, requer ao seu antigo prefeito Vitor Pereira Valim, com cópia, junto com a CINFA, a instalação de braços com luminária nos postos localizados no bairro do Tano Pava. Eu estive no começo da gestão com o André Machado, um gerente muito sensível, fomos lá à rua, fomos lá à rua, luminária por luminária, e ele disse que era uma obra, me mostrou muito sensível, por incrível que pareça, ele saiu, não sei o motivo, logo após me peguei com o Daniel, muito sensível, muito atencioso, e nós já estamos com dois anos e cinco meses e nada. O que é que nós precisamos, Daniel? Sempre quando eu vou aí, é que você não me trate bem, mas trate bem ao povo. É uma coisa absurda esses braços lá foram botados de forma de enganar o povo, na ex-gestão do ex-prefeito, no lugar de botarem os braços, no lugar de colocarem os braços compatíveis com a realidade do bairro, botarem os mínimos braços, umas coisas para lá de absurdo. E eu queria também, aproveitando esse requerimento, lamentar, lamentar mais uma vez, vereador, você fazer aqueles torneus históricos que o de 7 de setembro está com 19 anos, não está com 21, por causa da pandemia, você fazer o 12º torneio do trabalhador, você vai até ao gerente responsável pela iluminação, e um torneio que tinha 20 times, nós diminuímos para 14, por falta de uma iluminação convincente com o público. O que é? Estive lá, mandei ofício, e queria dizer, Daniel, não adianta, me trate mal, mas veja, eu estou aqui lançando aqui, dona Germana, uma equipe para manter essa luminária, não adianta nós ter várias araninhas, todas as escuras, e a gente vai lá, o Daniel não resolve nada, só conversa, só falar, Daniel, eu chego aí, você pode me tratar mal, mas vá para Calcá e resolver o problema da nossa iluminação, que é gravíssimo e horrível a nossa iluminação. Obrigado, Neto, muito obrigado a você, internauta, continue se inscrevendo aqui no nosso canal, estamos já pertinho de 33 mil seguidores, acompanhe conosco, indica para um amigo, para um parente, dá um like nesse vídeo, compartilhe à vontade o trabalho aí do Neto, comenta aí embaixo se ele tem razão, e se você quiser falar com a gente, o nosso telefone WhatsApp é o mesmo, não muda, 98644-4005.